Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Renan. Pessoal, lembrando que também tá ativado e os membros, quem quiser me ajudar aí, beleza? Tá? Tá liberado aí, pessoal. Quem quiser me dar uma forcinha, beleza? Bora lá, meu parceiro, pessoal. Tá difícil agora já. Eu tô... Eita, que isso? Ah, bolinha. Eu tô aqui no Platina 2, mas só tá caindo o cara de patente alta na ranqueada aqui. E tá demorando demais já pra achar a partida. E também acho que faltam duas semanas pra acabar a temporada. Aí vai... Aí tem que começar a ficar triste o jogo, sabe? Começa a demorar pra acabar pra achar a partida de manhã. De manhã. Mas bora lá, né, pessoal? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Nova semana. Vamos ver se nós tá melhor aqui, né? Já morreu o cara ali. Tem um mal ido, velho. Tamo com uma bolinha defendendo. É, conversando bem mal, né? Mas vamos ver. Também não... Só que também não... Não treinei nada, rapaziada. Mano, não dá nem pra dar cara, velho. Não tem tanque, ó. Aí doeu e o cara ali fica livre pra acertar nós. Ai. Só pareço, o cara me acerta. Aí não dá, velho. Aí não dá. Aí não dá, tropinha da Loud. Não dá, rapaziada. Eu dou cara, o cara me acerta, mano. O tanque tá lá, tá lá? Morreu o tanque. Nossa, velho. Fala sério, hein? O cara quer tancar. Mano, começou a aparecer muito troll, pessoal. Muito troll, velho. Bolinha pra defender não funciona, rapaziada. Vamos ter noção, né, velho? Os caras querem pegar bolinha pra defender. Ah, mano. Aí ferrou tudo, hein? Morri. Não vai nem morrer, não. Pelo menos o Supi tá curando bem. Ah lá, não dá nem pra curar a bolinha. Nossa, cara. Foi certinho por coisa ainda a bolinha. Vê aqui em cima, vê se tem alguém pra me matar. Não matei ninguém até agora, hein? Rapaz, dois Supi aqui. O problema mesmo é a... É a Ana. Pra atar aquele negócio em roxo. Ferrou tudo. Nossa, tirei a ult do cara. É a minha primeira kill também. Tá dando certo, pelo menos. Não sei como tá dando certo, mas tá dando certo. Não fica dando na cara, pessoal. Porque, pô, tem uma... Ah, tiraram o Widow. Mas agora tem um... Um ranzo. Cadê o Supi? Fica perto do Supi aqui. Ih, o cara morreu. Do hora esse carinha morre ali. O cara vai subir ali em cima, pega ele por trás. Eu esqueço, ainda dá pra eu marcar aqui. Eu fico dando um soquinho no ar aqui. Eu sempre esqueço de... Mexer no bagulho de marcação. Caraca. Ô, que chato, véi. Deixa eu lutar direito aqui. Nossa, ele tá defendendo o maluco lá atrás. Nossa, quase o cara ia ser vivo. É, deu certo aqui. Terminando aqui, pessoal. Vou ver qual é a potência desses caras. Porque tá muito esquisito lá. Tem um Diamond, tem um Master. Só pelo título dá pra saber já. Tem uma Sage ali do Valorant. Aí, ó. Agora o cara matou. Mas o cara morreu de novo. Tem um Urangulango agora. Vou colocar a curinha pros caras. Ah, velho. Esse Urangulango tá chato, hein. Ai, ferrou tudo. Esse cara que só mata com essa bombinha triste, bicho. Eu já vou até trocar já, pessoal. Karma aí. Karma aí. Caraca, o cara matou 10. Matei 4. Eu fiquei dando dança no tanque também, né? Bom que eu não tinha muita posição boa pra ficar com o soldado, velho. Eu não queria dar cara. Pelo menos o cara, ele morreu 4 vezes, mas ele matou 13. Eu morri 1 e matei 4 só. Mas ainda não consegui dar mais dano, pelo menos. Mata o cara. Nossa, cara, eu não consegui escapar ainda. Rapaz, deixa eu matar esse Urangulango. Mano, tá todo mundo acertando eu, parece. Ih, mataram o tanque. É, e ferrou, hein. Ficar uma paradinha. É, e já era. É, e ferrou, meu parceiro. Tava sem suco e o tanque sumiu. Tava só eu na carga. O nome do cara é Ramond, mano. Ramond é o nome do bonequinho, o nome do hamsterzinho, pessoal. Então o cara é meio bola. Pelo menos ele tá jogando bem. O problema é quanto o cara é meio bolinha, mas é ruim. Mas aqui ele não vai funcionar, né, velho? Vou ser sincero. Aqui os caras... Vai ferrar essa bolinha. Ela tá ferrando mais tudo aqui. Caraca, mano. A tiazinha não me deu um res. Bora, bora, bora. Caraca, consegui me dar. Mano, fui carregado isso aqui, hein. Fui carregado, fui carregado. Não, mas não fui carregado não, mano. Fala real. Eu ia dar um daninho ali, pra ser sincero. Daninho não. Eu dei 4 mil noção de dano. É que o problema... O problema... É que eu não tinha tanque pra ficar na frente. Aí se eu fosse ficar na frente, tá ligado? Tentando acertar os caras. Aí eu ia levar. Então sempre eu tinha que ficar atrás do cover ali. Aí você tá ligado. Quase não matei ninguém. No máximo eu conseguia dar um tirinho de longe ali de vez em quando. Porque tinha o Widow e tinha... O Hanzo, mano. Ó. Esse daqui é GM, mestre. Esse daqui é o que, meu irmão? Nem vi. Ele não mostra. Esse aqui também não mostra. Esse aqui é o que? Ele não mostra nem? Não é mestre. Então é isso aí, pessoal. Eu tô no mestre... Não, eu tô no mestre. Eu tô no platina 2. Só tá caindo mestre de GM. E uns Dima aqui, velho. Tá caindo uns Jimin aqui também, pelo que eu tô vendo. Tecno Knight. É. Platina contra... Contra os... Contra o que mesmo? Contra os mestres de GM, né, pessoal? Meu Deus. É ridículo isso aqui. Ridículo, ridículo. Ai, ai. Quatro killzinhas, mano. Quatro killzinhas fedidas que eu fiz. Ó, mas ó... Eu não tava tendo ajuda, mano. Eu não tava tendo ajuda. Eu tava tendo cura, tá ligado? Mas a Mercy ficava o tempo todo com a... Com o ídolo. Também não é tão errado também, né? Não vou reclamar disso. Mas... Vamos tentar fazer alguma coisa aqui. Agora ele tá comigo aqui, ó. Aqui tem gordão. Vem aqui pelo lado mesmo. Ixi, o cara ficou preso ali. Ixi, ferrou, mano. O tanque tá lá na frente. Eu devia ter treinado um pouco antes de vir aqui, hein. Pelo menos acertar o gordão não é tão difícil. Tem o cara lá em cima. Tem que matar esse cara lá de trás, velho. Senão o gordão não vai morrer. Tenta fisgar alguém aqui. Tenta fisgar alguém aqui. O cara virou feixe agora. Ixi, ixi, ixi. Ele tá sem... Sem sup. Se esperar ele hookar alguém, é voltar. Ah, cara chato. Vai, 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 vai. O cara jogou o meu pro lado, velho. Aí, foi. Caraca, mano. O maluco empurrou o outro ali. Acho que foi, hein. Se levar esse cara já era. É, já era. Vai ter que levar esse supizinho? Não, sai daqui. O cara vai dar um HS muito louquinho aqui. Fica um pouquinho mais longe aqui, né? Tamo sim. Esse cara vai ser vazado e ficar sozinho. E fechou pros caras, hein? Fica aqui atrás, pessoal. Pra quem não sabe, quando você tem algum bootstrap na sua frente, o Hogg churruca, ele não consegue churrucar, daí. Morrei. O cara encostou em mim. Vai, vai, vai. Caraca, minha dom. Caraca, minha dom. Ixi, tem ninguém pra matar ele. Aí, mano. Ih, não, não viveu nada, né? Ai, ai. Me senti carregado. Mas, pessoal, eu fui carregado, mas saca só, mano. Dei oito caras de dano. O problema é que eu fiquei atirando só no tanque, né? Mas eu atirei em todo mundo, mano. É que eu não consegui finalizar mesmo. E aí, ganhamos. Ai, ai. Aí, pessoal. Vamos ouvir aqui, valeu. Pra vocês terem uma noção. Another easy game for me, I guess. Aí sim, aí, meu parceiro. Mano, eu não vou dar voz nesse Ramud, até porque ele jogou bem. Jogou bem demais, até pra ser verdade. Isso que é bom, mano. Quando você encontra um cara que joga de ratinho, que é bom de verdade. Porque a maioria dos caras que jogam de ratinho, mano, o cara só trola. O cara fez isso aqui, já é mais pra vocês, pessoal. A patente desses malucos. Cadê? Last match. Match. Cadê? Esse aqui eu já vi, né? Olha lá, o cara é GM, não sei o quê. Desse lado a gente já viu, né? O cara é mestre e tem uns caras que não estão mostrando. Do meu time. O Ramud é o quê? O cara é grão-mestre. O widow aqui é o quê? Mostra, eu acho que ele é Smurf, porque ele tá com um monte de votação. Esse aí, mano, não mostra também. Então, basicamente, pessoal, eu tô aqui, ó, no Platina 2, e só tá caindo carinha com patente muito mais alta, muito elevada. Então, tá zoado. Até pra vocês verem aqui, ó. 18 fucking minutos pra achar uma partidinha. É só esse aí, velho. Eu acho que não vamos conseguir pegar o mestre. Beleza. Mas não vamos desistir. Temprada que vem. Vamos tentar pegar de novo aí. Eu acho que vai tá mais fácil. No máximo, no máximo ali. Eu vou cair... Eu acredito no Quilum Platina. Então, vai tá bem mais de boa. Talvez, sei lá, em umas duas semanas eu consigo pegar. Mas, pessoal, é isso aí. Fica o vídeo aí. Até mais. O vídeo aí não, né? Acabou o vídeo agora. Mas, pessoal, é isso aí. Fica com Deus. Até mais. Valeu, falou, usa nóis e foi. Não se esqueçam do LivePix. Quem quiser mandar o Pix pra mim aí, também tem os membros aí. Pra quem quiser me ajudar, beleza? Valeu, falou, usa nóis e foi. Fui.